É, tá assim. Lucimar, então esses buracos aqui na rua Vicente de Carvalho e nessa outra rua... Aristide troncou os pés. Aristide troncou os pés. Antigo. É antigo, antes da chuva, então o problema já tava... É antigo, antes da chuva, desde o começo do ano passado, desde o começo do ano passado. Aí com o final do ano veio a chuva mais forte, foi abrindo o resto. E o buraco aí, o caminhão do Uraia caiu, ficou mais dois meses pra arrumar, e eles devem ter uns 15 dias que arrumaram. Mas ninguém passa de carro, sai caçando no lugar melhor pra passar nos cantinhos. É assim direto. E você disse que o mês passado só que eles vieram tapar os buracos. O mês passado, deve ter uns 15 dias que vieram tapar os buracos aí. E quem é estranho, não é acostumado a andar na terra, não desce aqui. Só os moradores mesmo. Vem ver os buracos e volta pra trás. Nem você viu o caminhão dando ré e voltando pra trás. Então a rua realmente ela está bastante intransitável, né? Tá, então está de calamidade. Só quem mora aqui desce com necessidade, senão não desce. Como que vocês fazem em dias de chuva? Porque inunda aí os buracos, a quantidade de pedra que tem aqui na rua é muito grande. Na enxurrada que parece um rio. Aí quando chove mesmo, os vizinhos saem a pé, porque eu não tiro o carro da garagem, quem tem carro não sai. Eu ainda saio porque pega um pedaço de um assalto aqui, né? Aí sai pra outra rua. Eu vou pra cima, tem que ir lá no quarteirão, lá na frente pra poder voltar pra trás. Os outros aí pra cima não saem de casa. Ficam trancados dentro de casa. Até tiver boa vontade, vem passar a máquina. Então é um problema antigo isso, né? É antigo, é direto. E o asfalto só promete e nunca sai.